Aline Simadon contou que a vítima do homicídio ocorrido no bairro Caldeiras, em Palmas, no dia 28 de março, tinha 19 anos. Estava junto só com a moça, não estava namorando ou algo assim. E quem teria efetuado então os atos criminosos seria o ex dela, o ex convivente, e o sogro. Também nós temos aí o registro de um adolescente envolvido, que seria o ex cunhado. Foram utilizadas no crime uma espingarda e uma arma branca. Ele recebeu, além do disparo de arma de fogo, também golpes de facão por eles. Com informações apuradas, as polícias civil e militar trabalharam no caso para localizar os suspeitos de envolvimento no crime. Como já estavam fora do flagrante, a polícia civil pediu a prisão deles junto ao Poder Judiciário de Palmas. Os mandados de busca em residência e de prisão foram deferidos. No sábado de manhã saiu os mandados, a gente foi realizar o cumprimento. Conseguimos lograr esse, de início já na prisão de um dos autores. Encontramos a arma do crime, supostamente que seria utilizar. E um dos suspeitos se evadiu para a região da Mato. A partir disso, o grupamento aéreo de Santa Catarina, com base em Chapecó, prestou apoio na segunda prisão. E logramos esse, deu certo, né? Então, capturamos o segundo suspeito. E ouvimos testemunhas sobre o que realmente teria acontecido. Estamos ouvindo ainda, né? Ainda não encerramos a investigação, que será encerrada no prazo legal, mas em menos de 48 horas, então, as Forças de Segurança de Palmas conseguiram lograr êxito e dar uma resposta para a família da vítima, que eu sei que não há conforto nesse momento, mas a resposta da polícia foi imediata. Os dois foram encaminhados ao Depende Palmas. Os dois foram encaminhados ao Depende Palmas.